A CIDADE NO BRASIL Não como aconteceu esta merda? Hã? Não como aconteceu esta merda? Ópá, olha, eu nem digo nada, caralho. Tu és mesmo burro como uma porta, foda-se. Mano, foda-se o carro bebe por fome, isto bebe muito, mano. Ó mano, está bem, mas vens para uma corrida, caralho, eu dou depósito, não é? Está bem, mano, aqui eu tenho... Eu também percebo, esta merda está um exagero de cara, não é? Filha da puta, porque é que isto está a pitar, meu? Eu tenho que pôr o cinto, caralho! Ai, desculpa aí, caralho, espera aí. Caralho, a filha da puta da boa, agora também tinha que ficar sem o outro, da puta que me pariu. Que és de um burro, meu. Olha, ao menos está a chover, mas é o que seja agora. Estás a ver antes da corrida. Vambora, meu. Vambora. Opa, siga. O que é que foi, meu? Um churucu, caralho, tio. Bora. Então, Nona Resumalina, vai querer mais alguma coisa? Pilas grandes. Pilas grandes? Já dá louco, mano. Mas grandes e grossas, ou só grandes? Boa tarde. Boa tarde. Grossas e grandes. Olha, se calhar por mais um bocadinho de dinheiro, leva às pequeninhas que dá às vezes para o relógio ou até para o aparelho dos dentes do seu marido. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olha, e até vai uma chicla. Vai às vezes tirar a placa, faz jeito para ginasticar a boca. Olha, olha o todo isto. 8, 4, 4, 3... 3... Poderia para 10, 75. 10, 75. Dona Resumalina. Exatamente. Uh, está de dinheiro. Dona Resumalina, isto não vai chegar para tudo. Não. Não, pode deixar cá ficar. Não leva mal, mas não vai chegar para tudo. Também não dá. Não dá, pronto. Vai ter que ser por cartão, se calhar. Tem cartão? Deixa-se ver. Oi! Dona Resumalina! Criptomoeda! É, sim. Criptomoeda é que você tem, hã? Bitcona. Bitcona! Sim senhora! Fazer o pagamélcio. É das modernas esta. Às vezes custa-me a meter dentro. Está fininha. Agora vem... 3... 4... 5... E o código da Ana Resumalina? Não sei. Não sabe. Não tinha a Luna. Lembras-te daquela queda? Não preciso. Perdi, mano. Perdeste o quê? Por aí! Fiquei a dever. Eita! Aqui está! Tem cartão de pontos? Tem? Não, a Luna... Guardi-se, faz favor. Vamos subir aqui. Ah, você não tem cartão de pontos. Se você tem pontos, não há pena de estar na Rosalina. Não é que... Mas está, mas não interessa. Está pago na Rosalina. Olha, o dinheirinho, se calhar, leva a chiclazinha. O dinheiro pode levá-lo, que eu sou sério. Não há problema. Número contribuinte, quer? Quere. Que é para ganhar faturas depois e números. Sabe? Sei. Qual é? O número... É o contribuinte. É aqueles números todos juntos, assim, à toa. Que tem nos cartões. Eu não sei. Não sabe? Também não se mete. Eu vou meter o meu, está? Mete. Vai demorar muito. Desculpe lá. Está mesmo quase isto, juro. É? É o número contribuinte. Nós estamos com um bocado, parece. Sim. Espera aí que me enganei. Também enganei neste número contribuinte da minha madrinha. Está a espetáculo. Está. Dona Rosalina. A chicla. Se calhar eu fico com a chicla. Está bem? É lá o bom. São lá o bom, são. E gostam? Mas levo, pronto. Tenho mais aqui? Tenho muitas? Pronto. Obrigado. Eu guardo dinheiro em todo, Dona Rosalina. Era mais alguma coisa ou não? Está a guardar o dinheiro. Eu ajudo a guardar o dinheiro. Vamos embora. Com licença, eu ajudo. Se tiver que dar, Dona Rosalina, eu não confio. Confio neles. Já está. Pronto. Já está. Pronto. Eu levo ali à porta. Venha comigo. Olha, muito obrigado. Não quer mais nadinha mesmo? Nada. Não tenho mais dinheiro. Não tem mais dinheiro? Não. Está a ver, Dona Rosalina. Venha comigo, venha comigo. Boa sorte das análises. Tudo bom para si. Mete lá a gota, foda-se. Vou já meter, vou já meter. Com licença, boa tarde, boa tarde. Vai lá. Se chume. Pronto. Diga. Estou com pressa, ou seja, não está? Estávamos com um bocado de pressa, sim, sim. Olha, era para meter ali... O bidão de 98, não é? É de 98, sim. 95 é uma merda. 98 o quê? Euros? Não. Gasolina tem que ser aditivada ainda para mais. Essa merda é tudo igual. Não é nada igual. Isso é mais lexível que os médicos. Desculpa, desculpa lá. Eu estou mesmo com muita pressa. Não consigo arranjar só uma raspadinha. Ah, também agora. É muito rápido. É só uma raspadinha. É só uma raspadinha, não é? Não força. Arras-me uma raspadinha de um euro, por favor. Um euro. Aí. Rápido, também é uma raspadinha. Uma raspadinha. Está. Está. Está certo. Eu vejo daqui que está... Senta-se. Senta-se. Calma! Senta-se. Senta-se. Está. Está certo? Deixa-me ver se tem. Normalmente aqui sai sempre, sabes? Sai. Sai sempre prémio. Estou a confiar-te. Normalmente sai do bolso. Sai, sai do bolso. Olha a Rosalina. Olha. Pega lá então. Olha. Um eurinho. Faça-me outra. Caralho. Olha. Queres o dinheiro ou queres outra? Quero outra, quero outra. Outra. Olha, saiu. Aqui é sempre certo. Quais mesmo ter gasolina, mas é ouro nos raspadinhos. Anda lá então. Para ver essa. Deixa eu ver. Saiu mesmo. Aqui sai sempre. É. Olha, está a sair mesmo. E também está a sair a minha paciência um bocado. Foda-se a mamãe. Já estou aprendido. Eu tenho nada a passar. Olha. Queres o dinheiro de sorte? Queres? Mais uma? Rápido. Não queres raspar ali na mesa? Está a dar sorte aqui. Está a dar sorte aqui. Está a dar sorte aqui. A verdadeira emoção é o balcão. Está a dar sorte aqui. Não dá para ele pôr já a gasolina no bidão e encontramos aqui a espera? A raspadinha, isto está na lei de Deus. Se queres uma rapidinha, faz raspadinha. Capítulo 7, esticulo 8. Oh, a pintar. Oh, meu Deus. Oh. Não é possível. Não é possível. É hoje. Não é possível. Hoje é o meu dia de sorte. Será que achas que vale a pena? Achas que veja mais uma? Está a dar o preço da raspadinha. Não estás a ganhar nada. Caralho. Não estás a ganhar nada. Olha, se eu tenho mais duas, também... Esta acaba. E olha, ganhas. Se sair essa, volta a que raspar a queda. Raspa-me na minha direção. A ver se dá sorte. Olha, a moeda não vai chegar até o fim. Isto como é das pretas dá sempre. Isto como é das pretas dá sempre, pá. Olha, é o cêntimo. Olha. Olha. Pega lá. E não digas para isso aqui. Olha, eu... Eu estou incrédulo. Vê se tem aí. Tem, não tem? Desculpa. Que mal fizila deles. Ah, maçã... É o cêntimo. Lota. Oh, espera. Tem aqui. Olha, anota-se. Um euro. Queres dinheiro ou queres outra? Quero outra. É a última. Estás rico. Já levas um euro. Toma outra. Vamos alançar dois euros aqui. É a última essa? É. Deixa a ver. Como está a ganhar? Dá-lhe parabéns, pá. Parabéns dos colhões. Estou aqui à espera. Estás a ver, ó burro. Tanta merda, tanta merda. Saiu tudo. Sempre um euro e agora não levas um caralho. Chegaste ao final. Fodeste o euro. E nós aqui à espera. Olha. Quem te avisa, amigo, é pá. Pronto, sai, anda lá. Não tiveste tanta sorte nesta. Olha, mas vai que chegas a casa e não tens mulheres. Sai que não tens. Olha, obrigado. Vai lá. Obrigado, não. Desculpas, evitam-se. Foda-se. Nós. Não. Estamos nervosinhas, não estamos? Lá temos uma rádios. Ah, eu vou te explicar. Não leves a mal, mas nós temos uma situação para fazer. Ai, Jesus. Peço-me ao Tares, por caralho. 98. Aditivado. Podemos enxobidão. Olha, espera aí que estamos aqui com uns promissões. Olha, e a dona Rosalinda vão as pilhas, não é agora? Que aquilo eu vou te ver. Mesmo o carro para a bateria, às vezes para dar cabos. Pilha grade esta de choques. Eu só quero o bidão. Mas na oferta do bidão 98, levas a pilha e um biscoito. Eu não quero chico. Eu não quero chico. Eu não quero chico. Não, só queremos a gasolina. Chiclos de sabor a surro. A surro. Um álbum de fotografias, olha, dos dentes do marido e da dona Rosalinda. Não quero. Eu não quero. Eu quero só... Ficadeira. Um balde de 98. Já sei, mas vocês têm que aproveitar a oportunidade que às vezes dá. Vocês nunca viram aquilo... Estou a cagar a ponta essa merda. 98, bidão. Detalhe. Mas dá-me a mensagem das promoções. E tem o que lhes fazer? Olha... Esqueiros do galo. Vai também, por 98. Se compramos o bidão e vem com coisas extra não há problema nenhum. É de aproveitar. É de aproveitar. Se fosse aquelas promoções de duas chiclas e traz uma de bordo... Estava aí pronto. Eu aceito. Na semana passada, 10 euros 95, atravessava nada. Isto aqui é cepa da área. Anda lá. Então pronto. Eu aceito isso, ok? Um aquário... Ar de fatima. Respeitinho. É o ar de fatima. Não abres, caralho. Não abres, caralho. Ui, pega alguém se cagou aqui no autocarro. Está bem. Pronto. É isto e o bidão de 98 então. Calma, calma, calma. Pei, pei. Ô Barley. Estás muito nervoso tu para quem está a receber muitos prémios. Mais. Temos aqui muita coisa. Olha, mais chicletes. Já deem chiclas? Já dei chiclas? Já dei chiclas. Já dei chiclas. Mas não dei gomas. Isto é por mais de 3 euros também. Mas são vegetarianas essas. Ah, espera aí. É troço de couve. Então não quero. Se é vegetariana não quero. Quero as normais. Fica-se coelho. Ele é das normais. Não quero vegetariana. Essas são as normais. Só quero o caralho do 98. Fala para um gajo. 98. Aponta aí 98. Mas levas uma caixinha de dentes que isto... Está aqui. Escreve aqui 98. Está quieto. Escreve 98 caralho. Oh caralho. Anda cá. Mete lá essa puta dessa merda agora meu. Marca o 98. Nós temos que nos pôr no caralho meu. Puta-se meu. Puta-se meu. Estás a ver o educado. Puta que pariu meu. Está aqui o educado. O teu colega é muito mais forte. Anda lá caralho. Foda-se. Preço ou aditivada? Aditivada caralho. Foda-se. Diesel ou aditivada? Foda-se. Paciência do caralho meu. Até me nerva. Não consigo mexer assim. Anda lá caralho. Opa. Agora pega este. Não. Ia ser merda. Opa anda lá. Anda lá caralho. Olha dá-me as chaves da casa de banho. Dá-me as chaves da casa de banho. Caralho. Casa de banho é um caralho. Depois pagas meu. E o touro pode cagar. Agora tu é que manage tudo. És o ditador. Olha. Ele quer cagar. O moço quer cagar. Nota-se completamente. Cheira. 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 Vá-me as chaves. Podia ser muito mais simpático como ele. 10 ciclas. Vá. Faça-me essa merda se não vou te foder esse focinho. Andor. Mete a puta da gasolina 98. Aditiva. E vamos embora que eu já não te consigo aturar ao caralho. Estás a ver um educado aqui? Foda-se. Está calado também tu puta que te pariu-me. Estás a ver um educado? E tu vai lá para fora já com o bidão. Também já me estás a meter não. E só por causa dessa merda olha. Foda-se. Vou te foder o bidão. Ouviste? Também é oferta. Só por causa da puta tua treta. Ah mas espera que na oferta do bidão. Não leva nada. Não leva as suas ciclas de coisas do bidão. Espera. E as pilhas? Também leva as pilhas. Está. Está liberado. Caralho o cartão. Oh Alex. É pá é que não saíndes daqui meu. Está aqui um gajo que quer trabalhar pá. Oh Alex. Tata merda. Estava aqui eu agora. Tem mais que fazer. Dá-me o cartão caralho. Espera. Espera. Oh burro. Estás a fumar com um bidão de gasolina lá. Deixa estar que ele está vazio ao estúpido. Achas que esta merda tem combustão ao nabo. É como nabo. É como um siopo. Foda-se. Tem contactless? Anda lá. Como é que se faz isso? Muito obrigado. Foda-se. Também este burro não ajuda-me. Para de Fátima. Vai com ciclas. Não quero mais ciclas. Quero que vais para a grande puta que te pariu a burro. E aí de ir aí. Bom dia. Foda-se. O que é que fala do caso do caralho? Foda-se. É a primeira comunhão, certeza. Foda-se. Ó do tamanho de Deus. Olha esta sobra aqui. Sabe o que é que parece? Está. É a minha gaita mesmo. Olha lá. Vê lá se não me faz lambrar alguma coisa. Vai me lambrar o meu tio. Está quieto. Ah ok. Está quieto. Está? Está quase. Pronto vamos embora. Opa. Ando lá. Espera aí. Está quase. Deixas tarde. É para encher. Pois é. É se fosse há três anos atrás. Agora ao preço que a puta está pronto. Não é? Mete-se 90 euros para encher um milhãozinho deste mesmo. Está? Está. Pronto. Vai cá que eu ponho-se na mão. Espera. Espera. Como é assim? Faz aí a coa com a mangueira. Pega na mangueira e mete para cima. Anda lá. Para se poupar não é? Sim. Deixa puxar. Espera aí. Isso. Isso. Está. Espera aí agora. Sem pinho. Vem embora pá. Há tratores. Não há nada hoje. Ele sequer pagou pá. Isto não deu pagamento. Estou todo burrado. Não há papel aí. Que papel? O papel não. Que papel? O papel. Que papel? Que papel? Ah, que papel? O papel. Deixa estar. Vamos lá assim. Vamos então que se foda. Abra a mala. Opa. Tá. Já deve chegar. É. Com um arranque e meio. Oh, oh. Meus senhores. Vamos ter que aguardar que o avião do Dr. Loureiro está aí a chegar. Toma-me a dar uma a chinoca. Desenrola o Otte. Joga Tila-ting. Desenrola o Otte. Joga Tila-ting. Pelo tiro o pé a hora que eu vou. Chegou a vossa vez. Então, pra quê? Hãã?